Salve, salve galerinha, olha que lugar bonito que nós encontramos aqui Tamo no vale de Versasca, na Suíça italiana Um lugar maravilhoso, bonito, top das galáxias Olha a água lá, azulzinho, azulzinho, azulzinho Chique mesmo, muito bonito aqui, vamos descer lá E vamos filmar tudo esse lugar aqui Tem uma cidade de pedra lá em cima, gente, coisa mais linda do mundo lá A gente vai passar lá e vai tirar umas fotos, vamos filmar Muito top ali, lugar bonito pra caramba Cara, olha só isso, que lugar maravilhoso Vamos correr o rio aqui E vamos lá em cima, lá não tá todo mundo, né? Nas pedras lá, eita, que coisa linda Ficou bom é vir bem cedinho, vou pegar lugar Top das galáxias, vamos lá Beleza, vamos lá, vamos filmando aqui, vamos mostrando Vou dar um pezinho de maçã ali Vamos ver se eu consigo descer lá em baixo Tem umas casinhas aqui, ó Muito bacana Galera, fica tudo ali Devagar, tchau Aqui essa velocidade toda, hein? Uma ralidez isso aqui, ó Gente, isso aqui deve ser muito histórico, viu? Cidade de pedra nas montanhas Cara, é muito louco, hein? Muito bom Olha só, filha Muito top, filha E tem um ponto que o pessoal tira fora Muito bom Tem um moleque pulando ali em cima Olha lá Eles pulam ali em cima Que legal Já filmando Lá na ponte Olha só Olha só Olha só Vamos passar por aqui Vamos descer aqui Tudo lindo que fica aqui em cima Essa ponte Bonito pra caramba aqui Uma ponte Muito antiga Tem jeito da Europa inteira Aqui Caramba Os caras se jogam aqui de cima Muito top Lá de cá também Aham, é Se bom Se bom Que lindo, hein Olha só galera O Valle de Versace Suíça Italiana No Titino No Tessan Como se fala em francês Os caras pulam daqui de cima Dá uns 15 metros Cara, o formato dessas rochas é muito louco É inacreditável Top mesmo Lá em cima a cidade de pedra O lugar é maravilhoso Incrível, incrível Vai começar a chover Vai começar a chover Os caras estão doidinhos pra pular Galera, tamo aí Lugar bacana, bonito Show de bola, hein Top das galáxias Beleza galera Agora deu uma de louco aqui Vou começar a subir aqui Nessas pedras Rapaz O troço aqui É fogo Pegando aqui Até que não é tão difícil Olha só Bacaninha Vou subir aqui agora Vou tentar subir aqui Nessa escadinha Pela separedão de pedra aqui Vou tentar subir aqui Tá meio liso aqui Se eu escorrer Gato, hein Eu tô fodido Deixa eu ver Só que eu consigo subir lá Acho que não consigo, hein Vamos ver Vou tentar por aqui Acho que aqui dá Metemos um super tênis Vou correr Consegui? Vou pegar aventura aqui Marmaria, viu Marmaria Stop das galáxias Tá calculando, viu Uma mulher pulou Que louca, viu Uma mulher pulando Galera, pula de lá Aqui embaixo Top, hein Água geladíssima, viu Aí tem um aviso que diz que ali Pode até congelar uma pessoa Quero ver se o cara vai pular lá Muito top, hein O lugar é lindo, viu O lugar é muito bonito Top mesmo O cara vai pular, viu Pula, seu frouxo Aí, que lugar maravilhoso Água geladinha Muito legal Muito legal Vamos ver Aí, pula, pula Acabou Quer ver, sim É doido, hein Muito louco É muito legal, viu Top das galáxias Eu vou tentar Ir ali Vou virar pra cá É só gordo, viu Mas eu me meto em cada buraco Vocês não acreditam Tô de bermudadinhas É bastante difícil Acho que não vai dar, não Tem que tá aqui Caramba Tem que não vai dar Tem que tá aí por aqui Vamos tentar Aí Olha a formação calcária Olha Olha Que florzinha bonitinha Top, né Depois eu tiro uma foto dela Caramba Que alto aqui, cara Será que eu consigo Aqui Vou fazer o que eu faço Por vocês Pra filmar Pra vocês Consegui Consegui Cheguei aqui Olha Deixa eu ver aqui embaixo Rapaz Que alto, hein Muito Muito alto mesmo Bonito, hein Top das galáxias Suando Pegar meu paninho aqui Charcado e suor O que vocês acharam Gostaram aqui Bonito, né Você acupulou Acho que eu vou pular Vamos lá Vai, galerinha Entrei na água, viu Entrei Mergulho É muito gelada É muito, muito Parece água Que tá a ponto de congelar Freeze Freeze Nossa Caramba Que frio, cara De água gelada, gente Mas é bonito demais Esse lugar, cara Nossa Extremamente lindo Coisa top das galáxias mesmo Lindo demais Deixa eu secar a tela ali Que ficou Um pingo d'água ali Vai atrapalhar Nossa Que gênero Parece que ficou pior aqui Secar aqui Nossa Meu pai Socorro, socorro Caí, que escorreguei Que gelo Meu pai Nossa, deixa eu sair daqui Muito gelado Meu Ave Maria Nossa senhora Tudo aqui Ai Ai Bem, galera Vocês estão achando que isso ainda tá Ofegante Mas é que já tô subindo o morro Aqui Bem alto Olha Um telhado dessa casa É pedra Pedra De 7, 8 centímetros Toda feita De pedra O telhado Olha o detalhe ali Empilhada Uma sobre a outra Muito diferente Coisa de muitos anos Olha só Cara, você passa um carro em cima Estamos Na parte da Suíça Italiana No Tessã No Vale de Versace E nessas montanhas Tem umas casas de pedra De top Muito bonito Coisa bonita demais Lindo, lindo, lindo Não sei nem se eu posso ficar aqui Mas eu invadi aqui Tô filmando Cara, que lugar Lugar maravilhoso Bom dia Olha só que bonito É que sale italiano De Rosalina Cara, esse tem muito Muitos anos Esse telhado eu nunca vi Telhado de pedra E tem outra cidade lá em cima Outra E no meio desses matos aí Não sei se eles fugiram de alguma coisa Porque, cara Como é que pôde, velho Construir Essa cidade De pedra Nessa altura aqui É É fora do comum, viu Inacreditável Lugar muito bonito Aqui quando derrete O gelo da montanha Vem escorrendo por aqui, ó Muito bonito Nossa, esse aqui é louro, gente, ó Louro silvestre, ó Só levar pra casa e secar Pra pôr no feijão Tempero Muito, muito gostoso Hum Vamos descer agora Que começou a chover Olha o barulhinho de chuva Que coisa linda Muito legal Beleza Beleza Vamos descendo, galera Estamos aqui no Vale do Velasca Suíça e Italiana No Titino O pessoal já foi tudo embora Agora tá assombrando só os malucos aí Agora vamos descer aqui Passando pelo cima da Agora que é bom fazer selfie ali, ó Sozinho Mas tava Entorpido, gente Ali Agora ficou top Chique das galáxias Muito bacana A galera tá tudo indo embora Top Top Olha só Muito, muito legal Olha só Pessoal Bacana, hein Game of Thrones É Chovendo agora Cara Cara, muito louco Bonito pra caramba aqui Agora, perigoso da Famosa cabeça d'água, né Encher rapidão o rio E quem tiver aí, às vezes Acaba se ferrando Vai vindo A cabeça d'água lá Cabeça d'água, tchê Eu mando a galera Depois eu me vi Cabeça d'água, quem não sabe É uma enxurrada Que vem de repente, assim Vai levando tudo Top, hein Olha só Muito, ó Valeu